E olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, anunciou que o governo federal vai investir cerca de 20 milhões em programas para reforçar e estruturar as forças de segurança aqui no estado de Alagoas. O ministro está em Alagoas, onde participou da entrega de equipamentos e viaturas que serão utilizadas nas delegacias das mulheres e a Patrulha Maria da Penha. Bruno Protaz acompanhou de perto e traz aqui no fenômeno. Vamos ver. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lançou o Pronace em cerimônia na sede do Palácio do Governo de Alagoas, acompanhado do governador Paulo Dantas e demais autoridades. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania estabelece ações de prevenção, controle e combate à criminalidade. Um dos focos do Pronace é o enfrentamento a crimes contra a mulher e também todas as formas de preconceitos. Treze viaturas foram entregues para a Segurança Pública de Alagoas. Elas serão destinadas à Delegacia da Mulher e à Patrulha Maria da Penha. Além disso, 84 pistolas e 9 drones também foram destinados à Secretaria de Segurança Pública do Estado como o reforço nesses investimentos que somam até 20 milhões de reais. Além disso tudo, será construída a Casa da Mulher Brasileira aqui em Alagoas, assim como um centro de comando que vai ser para as ações integradas do Estado. Os equipamentos que serão entregues no dia de hoje é a construção da Casa da Mulher Brasileira, esse investimento fundamental. Nós estamos construindo também a Casa da Mulher Lagoana aqui em Maceió, com investimento em tecnologia, em inovação, em concurso público. Aqui nós fizemos os Centros Integrados de Segurança Pública, um equipamento onde trabalha a Polícia Civil, a Polícia Militar, de maneira integrada, de maneira conectada. Nós já entregamos 50 equipamentos dessa natureza, equipamentos extremamente modernos. O ministro Flávio Dino ressaltou os investimentos na segurança pública através do Pronace, que também prevê a valorização dos profissionais da área. Nós estamos hoje aqui com uma agenda de trabalho voltada a essas parcerias, na construção do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos hoje políticas para as guardas municipais. Tenho certeza que muito em breve o secretário Tadeu Alencar, secretário nacional de Segurança Pública, vai publicar resultados dos editais, mostrando que muitas guardas municipais do Estado de Alagoas serão contempladas com recursos federais. Nós estamos hoje aqui em razão do Pronace II, Programa Nacional de Segurança Pública, com Cidadania. Aqui está a coordenadora, a advogada Tamirio Sampaio. Estamos aqui para podermos fazer a entrega de viaturas destinadas ao fortalecimento da política de prevenção e combate ao feminicídio. São viaturas destinadas à delegacia da mulher e patrulha de Maria da Penha. Nós estamos também entregando mais armamentos ao Estado, uma contribuição para esse esforço de revalorização das polícias. O sistema penitenciário brasileiro também preocupa o governo federal, principalmente pelos casos de reincidência de crimes cometidos por quem volta ao convívio da sociedade. Nós estamos hoje enfatizando os programas de trabalho e educação dos presos. É importante frisar isso. Trata-se de proteção à sociedade, porque a reincidência dos egressos é imensa. A pessoa fica lá presa 10 anos, a sociedade gastando 4 ou 5 mil reais por mês, e quando essa pessoa sai, em 60 dias, muitos deles voltam a cometer crimes. E, obviamente, isso significa que há uma ineficiência no sistema de execução penal. Então, uma da linha do PRONAS, que a doutora Tamires comanda, o que é combate à violência contra a mulher, combate ao racismo, assistência às políticas de presos e egressos, trabalho e educação, sobretudo, temos o nosso sistema federal também, e aí há outra linha de apoio às cidades que têm os maiores indicadores de violência e apoio às vítimas de violência. Muito bem. Tá aí. Todo e qualquer que seja o investimento é importantíssimo para a segurança pública, para proteger os cidadãos de bem e para aqueles que não querem fazer o que é correto, que recebam, então, aí toda a força do Estado e se não conseguirem atender o que é necessário, que vão para o sistema penitenciário. Mas é importante também a cidadania para essas pessoas, para elas poderem não voltar a causar os mesmos problemas, que elas possam buscar outras coisas e deixar a sociedade em paz e mais tranquila. Muito bem. Tá aí. É importantíssimo essas iniciativas e que bom esses investimentos. 20 milhões, tem viaturas para a Maria da Penha e para a Delegacia da Mulher, que é importante, dando a ela muito mais mobilidade, muito mais ações para que aconteçam, né? Além também dos drones que vão fiscalizar em alguns pontos mais perigosos. Importante. Muito bem.